Esse é o DJ RT, o brabo da putaria É o RT Letty, o brabo de Macaé É em cima da cama do perto gelado Com a porta fechada, ela pede que porra É em cima da cama do perto gelado Com a porta fechada, ela pede que porra Burra e burra! Burra e burra! Burra e burra, da filha da puta Toma, 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 toma... Coma, Toma, Toma, toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Pura concorrência, JN de Macaé, tá em outro patamar Eu vou sentar Tu quer pequeno, quer grandão, tu quer fininho Tu quer pequeno, quer grandão, tu quer fininho Tu tá no piro, tu Tu tá no piro, tu Eu tô chapado, eu tô loucó Eu tô chapado, eu tô loucó Eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô chapado Seu, 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 seu puto, seu puto Só vou votar porque teu nome é absurdo Seu puto, seu puto Só vou votar porque teu nome é absurdo Seu puto, seu puto Só vou votar porque teu nome é absurdo O barão vai te pegar, o barão vai te pegar Arruma tua cama, tudo de nós vai bagunçar O barão vai te pegar O barão vai te pegar Arruma tua cama, tudo de nós vai bagunçar O barão vai te pegar O barão vai te pegar Arruma tua cama, tudo de nós vai bagunçar Arruma tua cama, tudo de nós vai bagunçar Vai RT, manda pra ela O barão vai te pegar